Galera, beleza? Bom, aqui é o Rodrigão, como você já sabe, né? E quarta-feira agora, dia 1 de 6 de 2016, vai ter mais uma LLive com o nosso convidado Giovanni Marques, o Juju, piloto Tingaui Brasil, né? E mais uma novidade, além da live, vamos ter um sorteio. Rodrigão, o sorteio vai ser do quê? Olha aqui na imagem, ó. Vamos sortear um Drone Racer da GAUI, o Eclipse E28R, que foi oferecido pra gente pela Diniz Robb, um site que tem, meu, vários kits de helicóptero, eles vendem eletrônica, acessório, drones e tudo mais. Então, a Diniz Robb ofereceu pra gente poder sortear na live, galera. Olha só que bacana. Meu, vai ser show de bola, pra quem quiser, né, tá montando esse Drone Racer, começar a praticar o Drone Racer e o FPV. Então, essa é a oportunidade de vocês, galera. É totalmente grátis. Vamos sortear, vocês vão ganhar e acabou. Olha só que bacana. Rodrigão, e como eu faço pra participar do sorteio? É muito simples, galera. Muito simples mesmo. Vocês vão entrar, olha, presta atenção, hein, pra poder participar desse sorteio, tem que seguir essas regras, tá? Vocês vão entrar no meu canal, no Rodrigão L, lá do YouTube, procurar lá no YouTube, Rodrigão L. E procurar também Tio DVD Robb. Vocês vão entrar nos dois canais do YouTube, vão clicar no botão inscreva-se igual esse daqui da imagem de baixo, tá? Se inscrever nos dois canais. Depois, nesse vídeo que você tá me vendo aqui, aqui embaixo, aqui tem os comentários. Então, você vai comentar o quê? O Eclipse é meu. Fazendo esse comentário, galera, pronto. Você já tá participando do sorteio, tá? Então, é simples. Você vai se inscrever no meu canal, Rodrigão L. Se inscrever no canal do Tio DVD Robb. Fazer o comentário nos dois canais, tá? Nesse vídeo aqui, nos dois canais, o Eclipse é meu. E acabou. E na quarta-feira, na live, no dia 1 de 6 de 2016, durante a live ali, a gente vai sortear pra essas pessoas que se inscreveram nos dois canais e fizeram comentário, o Eclipse é meu. Pronto. Acabou. É muito simples, muito fácil. Vocês vão ter um drone aí, de última geração, da HW, o kit lindo, meu, show de bola, meu. Cedido pela Diniz Robb, tá? Eu vou deixar o site aqui da Diniz Robb, pra vocês poderem conhecer a loja deles, tá? O Marcelão é gente boa. E também vou colocar o link direto do drone. Pra vocês poderem saber o que vem no kit, o que falta comprar e essas coisas todas, tá? Então, é simples, fácil e prático. Então, corre, galera. Corre, que você só tem dois dias pra poder participar do sorteio. Beleza? Então, aguardo vocês lá, dia 1 de 6 de 2016, no canal do YouTube Tio DVD Robb, a partir das 21h30, tá? Vamos assistir lá e bater o papo com o Giovanni, da HW, né? Ele tem várias experiências lá e tudo mais. E também pra poder saber quem é o grande ganhador desse kit de drone aqui, o Eclipse E28R. Olha só que show de bola, hein? A LLive tá ficando cada vez melhor. Então, quarta-feira e esperamos vocês. Então, falou, galera. Até quarta-feira, dia 1 de 6 de 2016. Tá joia? No canal do Tio DVD Robb, na LLive. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.